Olá, sejam bem-vindos ao NW Podcast Especial do Mês dos Advogados. Eu sou Bruna Oliveira, sócia da NWDV e responsável pela área de experiência do cliente. Ao longo deste mês, mostraremos através de conteúdos e ações como as nossas conexões têm um impacto positivo na história de nossos clientes e na evolução do direito. Exemplificaremos casos de sucesso, destacaremos inovações jurídicas e apresentaremos soluções criativas para os desafios modernos. E para contribuir com essa campanha do Mês do Advogado, vamos falar sobre a experiência do cliente. Então eu vou apresentar o convidado que a gente tem aqui hoje, que é o Daniel Marques, presidente da Associação Brasileira de Lautec e Legaltech. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Bruna, pelo convite. Tudo bem. Daniel, então para a gente começar a falar sobre essa temática tão interessante que é a experiência do cliente, eu queria saber um pouquinho de você o que é a B2L, para a gente situar aí o nosso público. A B2L, enquanto nome, é a Associação Brasileira de Lautec e Legaltech. Ela é a associação que congrega as empresas de tecnologia jurídica. Só que a B2L é muito mais do que isso. Na verdade, a B2L é uma comunidade de pessoas apaixonadas por direito e inovação jurídica que busca, através das novas tecnologias, o novo modelo de gestão, o novo modelo de cultura, transformar a sociedade e a justiça. E aí dentro da B2L, na B2L surge em 2017, com 20 empresas de tecnologia jurídica. Hoje em dia somos mais de 300 empresas e mais de mil associados. Porque dentro da B2L, além das Lautecs e Legaltech, são essas empresas de tecnologia jurídica, nós temos escritório de advocacia, nós temos departamento jurídico, nós temos prestador de serviço jurídico, advogado autônomo. Por isso que eu falo que a B2L é esse grande ecossistema que repensa o direito nessa era 4.0 que a gente está vivendo. Nossa, que bacana, é importante. E vocês têm um evento que é bem embadalado, tem uma questão de certificação. Você pode falar um pouquinho sobre como funciona esse evento? Ótimo, perfeito. A gente acabou de ter agora a B2L Lautec Experience, que é o terceiro congresso internacional de direito e inovação jurídica da B2L. A gente chama de a B2L Lautec Experience. E aí foram mais de 4 mil pessoas participando desse congresso. Tivemos aí mais de 50 palestrantes. E nesse congresso, o bem bacana desse congresso jurídico é que ele é bem diferente. Uma primeira coisa que a gente faz, alguns dias antes do evento, a gente libera lá, olha pessoal, não esqueça, né? Dia 30 será o nosso congresso. E aí a gente coloca assim, o título é Dress Code No Code. E a gente brinca um pouquinho com isso, da desrupção, de repensar o direito, de sair um pouco da caixa dentro do direito. E a gente, o bacana também desse congresso, desde o início, a B2L a gente não é uma empresa que organiza eventos. A gente tem dentro da B2L mais de 30 programas para os nossos associados. A gente tem missões internacionais, a gente tem demodeis, tem hackathons, programas de mentoria, tem publicações, livros, seminários. E aí dentro desse ecossistema de atividades para os associados, a gente tem o evento. E o evento surge quando? Ali na pandemia, primeiro ano de pandemia, não teve evento jurídico. E aí os associados pediram, pô, a gente está precisando de um evento. Então a gente organizou ali o primeiro evento online e gratuito. Foram para... E aí o evento é bem bacana, porque na B2L tudo vai escalando, ganhando uma proporcionalidade gigantesca. Primeiro ano, a gente tinha programado o evento para fazer um evento de um dia para mil pessoas. O evento, na verdade, foi de uma semana para 10 mil pessoas. E aí o segundo ano foram 15 mil pessoas durante uma semana e se transformou no maior evento de inovação jurídica do mundo. E aí terminou a pandemia, o pessoal pediu para a gente fazer um presencial. Só que na B2L a gente sempre quer fazer algo diferente. Então o que existe de diferente no nosso evento? São eventos temáticos. Certo. Então o primeiro ano, antes de falar do primeiro ano, e por que são temáticos? A gente entende e mapeia uma dor que existe no mercado relacionada à inovação jurídica. E a partir dessa dor a gente constrói todo o evento. Então a gente constrói a temática do evento, constrói a arte do evento, o design, os palestrantes, os temas das palestras, os títulos das palestras. E aí essa é a grande diferença do nosso evento. Não é simplesmente o conjunto de estandes e palestras rolando de outro lado. Mas existe uma temática central para gerar uma grande experiência dentro do evento. Legal. Porque o convencimento, ela não entra através apenas da palestra, da inteligência, mas entra através do olhar, do cheiro, das cores, da imagem. Está tudo trabalhado na experiência, então. Está tudo trabalhado na experiência. E aí o primeiro ano a gente fez criando o futuro do direito. E por que a gente criou esse tema? Porque se ventilava muito de que com a inovação, com as low-techs e legal-techs ia acabar a advocacia. Então a gente mostrou no evento que, na verdade, estamos vivendo na época de ouro da advocacia. Nunca surgiram tantas oportunidades com as novas tecnologias. E nunca surgiram tantas áreas de atuação devido às novas tecnologias. E aí tudo foi construído. Aí tinha, a pessoa entrava no evento, tinha uma nave espacial, aí tinha astronauta, Nossa, que maravilhoso. E aí depois do segundo ano foi o direito além do direito. Por que o direito além do direito? Porque o advogado, ele é muito autorreferencial. Ele acha que ele é o salvador do mundo e vai resolver todos os problemas sozinhos. E a gente não consegue. Ninguém é sozinho. Ninguém é um Robson Cruzoé. O advogado também não é um Robson Cruzoé. E a gente vê isso em toda a estrutura e o modo que o direito é organizado. Bem simples. A gente está aqui, bem no centro do Rio de Janeiro. Estudei aqui do lado, na Faculdade de Direito da FRJ. Certo. O campus da FRJ é separado de todos os campos. Sempre excluído. Sempre excluído. Você vai na Sanfra e em São Paulo, é a mesma coisa. Você vai em Recife, é a mesma coisa. Isso no mundo inteiro. Porque o direito, ele foi construído, tipo assim, isso é autossuficiente. E aí dentro do direito, e a gente entendeu também que o maior problema na hora de inovar dentro de um escritório ou de um departamento, não tinha relação com a tecnologia em si. A gente tinha a ver com o modelo de gestão e o modelo de cultura que existia dentro do escritório. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas. E o modelo de gestão a gente fala de procedimentos, processos. O direito, ele é muito de domínio e controle, centralizado, hierarquizado, muitas instâncias para autorizar. Muito tradicional. Quando eu falo de tradicional, eu sou muito a favor da tradição. Tanto que uma das palestras que a gente teve no evento foi o futuro é ancestral. Mas uma coisa é a tradição, outra coisa é o tradicionalismo. Onde você coloca a tradição no lugar da finalidade última do direito. Uma coisa, por exemplo, eu falo muito da linguagem jurídica, o juridiquês, ele é muito criticado. A linguagem jurídica é essencial. A linguagem técnica é importante. Depende do público, depende do que você vai falar. A linguagem técnica é importante. Só que quando eu coloco a linguagem técnica como fim último, aí se transforma no juridiquês, que é a própria deformação. Porque a linguagem técnica tem que estar a serviço da justiça e das pessoas. E aí, o segundo ano foi o direito além do direito. A gente trouxe a arte, a pintura, Van Gogh, aí teve capoeira, teve chorinho, aí a gente trouxe artistas para palestrar, também engenheiros, estatísticos, designers, para poder o direito pensar fora do próprio direito para ajudar o próprio direito. E aí, nesse ano, o tema, foi um tema bem controverso, que é no multiverso da loucura. Em vez de loucura, L-O-L-A-W, de direito, L-O-C-U-R-A-W, a gente brincou ali, fez o jogo de palavras. Toda essa coisa também da Marvel, do multiverso, está surgindo várias linhas do tempo. Então, o que a gente fala assim, com a inovação jurídica, surgiu um novo modo de fazer a advocacia, mas, e aí, em qual linha do tempo você quer estar? Na linha do tempo, dessas novas oportunidades, desse novo modo de fazer a advocacia, ou na linha do tempo que vai desaparecer e sumir. Porque, durante todos os congressos, ele sempre pregou muito, desde o início da B2L, o advogado é e sempre vai ser indispensável. Sim. Só que, essa mensagem, que é uma mensagem positiva, a gente nunca quis, na B2L, porque vender o medo é muito fácil, suma as montanhas, vai acabar o mundo, e a generativa vai substituir o advogado, aí o cara fica com medo, vai lá e compra. Então, a gente sempre quis trazer uma mensagem de esperança e positiva, mas, ao mesmo tempo, a gente está percebendo que é importante também alertar o advogado. Olha, galera, se atualiza, se atualiza, as oportunidades estão aí, a velocidade de transformação é muito rápida, e se você, independente do seu tamanho, se você é advogado autônomo, escritório pequeno, grande, médio, ou um escritório internacional, se você não se adapta, você vai ser atropelado muito rápido. e, assim, nos próximos cinco anos, a gente vai ver uma verdadeira transformação, como aconteceu na pandemia já, do ecossistema de líderes dentro do mercado jurídico. Nossa, interessante, e sempre muito disruptivo, né? Mas é isso mesmo, é isso que a gente está buscando, que os profissionais, eles cada vez mais se atentem para a necessidade de inovar, de pensar ali fora da caixa. E eu queria saber de você, Daniel, considerando toda essa sua experiência aí com empresas, com escritórios, o que que, para você, né? A gente fala dessa temática, experiência do cliente, que é uma temática global, praticada por empresas grandes, como Apple, Amazon, e até mesmo aqui no Brasil, Azul, Linhas Aéreas, e muitas outras. Mas no mercado jurídico, a gente ainda não vê muito isso, né? Então eu queria saber, para você, o que que é a experiência do cliente, na sua visão, dentro do mercado jurídico? O que que a gente pode definir como experiência do cliente e qual é a sua importância e benefícios para o mercado jurídico? Perfeito. Na B2L, a gente fez uma pesquisa, que é uma pesquisa inédita, no mercado. A gente entrevistou mais de 1.500 pessoas. Ah, sim. Onde a gente mapeou sete P's do marketing aplicado ao direito. e essa pesquisa é impressionante porque a gente vai passando, né, preço, praça, produto, né? Como o advogado acha, como o cliente acha o advogado, como ele contrata, como ele gostaria que fosse o pagamento, como é que ele gostaria que fosse o serviço. E nessa pesquisa, ao longo dessa pesquisa no set P's do marketing, porque marketing, pessoal, não é só postar no Instagram, tá? É um dos elementos do marketing que é a publicidade, né? O... a gente fazia a pergunta pro advogado, a gente fazia a pergunta pro cliente e pra uma pessoa que nunca utilizou o serviço advocatício. Uma coisa que permeia a pesquisa inteira como um fio condutor a profunda discrepância daquilo que o cliente quer e aquilo que o advogado acha que o cliente quer. O advogado, ele pensa o cliente através de si e não através do cliente. Isso se repete em todas as perguntas. Dá um exemplo. Logo no início, quando a gente pergunta pro cliente, a gente pergunta pro cliente, cliente, pra você, no primeiro contato, o que que é mais importante? Aí o cliente... Aí tinha várias opções, né? Alguns também poderiam abrir. Aí falava, o mais importante é a empatia com o cliente. A empatia. E aí quando a gente perguntava pro advogado, advogado, o que que você acha que é mais importante pro cliente? Em último lugar, ficava a empatia. Primeiro, qualidade técnica. Qualidade técnica, exatamente. Eu sempre que eu li a pesquisa. Perfeito, exatamente. Essa da qualidade técnica é bem interessante porque leva a uma outra pergunta também da pesquisa que era quais são os principais detratores, né? Quais são os principais detratores, ou seja, que atrapalham a sua relação no primeiro contato com o advogado. E aí são como oito opções, ok? Em último lugar, bem pequeno, fica a inexperiência do advogado, que é o que a gente chama de hard skill, habilidade técnica, né? O hard skill, habilidade forte, dura. Em último lugar que fica, não é que o cliente não queira que o advogado tenha habilidade técnica, mas isso já é dado por descontado. Ele tá buscando o advogado, não tá buscando o padeiro, né? Ele não tá buscando o arquiteto, tá buscando alguém pra fazer um problema jurídico. É o mínimo. É o mínimo. Então, o cliente, ele vai pro advogado já meio assim, eu sei que ele é advogado. Então, a reclamação e a relacionabilidade técnica é muito pequena. As outras sete opções de reclamações dos clientes, todas elas são relacionadas a soft skills. Soft skills. É o demora no atendimento, é o júri de case, falta de agilidade na entrega e comunicação. E, em primeiro lugar, a postura arrogante. A postura arrogante vai de 78% dos clientes reclamam da postura arrogante do advogado. Você percebe, eu tomo muito cuidado e eu acho que alguns colegas devem passar por isso também. Quando eu vou receber um cliente, às vezes eu sinto que o cliente, ele quer fazer uma pergunta, mas às vezes ele se sente um pouco assim, não sei se envergonhado, constrangido de fazer pergunta. e a gente orienta, pergunta, pergunta se está claro, deixa o cliente à vontade, porque realmente eles têm essa impressão de que o advogado está acima, tem ali aquela postura arrogante e se ele perguntar vai estar sendo inconveniente, vai irritar o advogado, não é isso? Não, com certeza. Olha, eu participo de vários congressos, eu sou advogado também, tá, pessoal? Então, como é que é? Eu tenho lugar de fala. Ah, eu tenho lugar de fala, né? É verdade. Eu sou advogado também, né? Sou advogado, filósofo, gestor, e aí o... Eu participo de congresso, conferência, não só no direito, falo do direito também, né? E eu acho que no direito é o único lugar em que o advogado quando faz uma pergunta, a pergunta é maior do que a resposta. Já viu o advogado perguntando em congresso? Parece uma tese. É, um recurso especial. É, nossa senhora. Então, assim, isso é muito inerente ao advogado. E, de repente, para a atuação dele enquanto técnico do direito, ele é muito importante. E tem que ser feita ali, né? Quando vai escrever nos autos, defender, né? Utilizar os argumentos jurídicos. Ela tem que ser utilizada. Não estou falando que isso é importante, mas para o todo o resto, a relação com o cliente, o modo que eu trato com o dia a dia, com meus colaboradores, né? Tem que ser outra postura. Isso é muito difícil. O advogado fazer o shift. Porque na faculdade, a gente não é ensinado para isso. Dentro do primeiro ano da faculdade, a gente já aprende, na verdade, a brigar. O advogado, ele tem uma mentalidade litígio, de brigar, de perguntar, de questionar. O cara não está nem escutando a outra resposta, o enfrentamento, como você comentou. E já está pensando na contra-resposta, né? Nem escutar a resposta. Então, assim, essa mentalidade do advogado que serve no tribunal, advogado criminalista, para argumentar, para defender, ela é muito boa e ela é importante. Mas na relação com o cliente, ou então, às vezes, até, né? Estava conversando com um amigo meu, que aí falou assim, não existe pior coisa do que casar com mulher advogada. Ou vice-versa, né? O homem é advogado com advogado. Mas por quê? Eu falei assim, por quê? Porque é isso. Eu não sei por que minha esposa não é advogada, então estou trazendo a experiência do meu amigo. O meu marido fala muito isso. Ele é o quê? O meu marido é militar, eu sou advogada. Então ele, ah, já está advogando comigo. Já está advogando. Porque tudo, a gente tem um desdobramento ali, mas não é bem isso. Aí o cliente, às vezes, vira até inimigo do advogado. Porque o jeito que ele trata o cliente, o modo que ele pergunta, o modo que ele se posiciona... Ele deixa constrangido, né? Deixa constrangido. Quase coage o advogado. E a experiência é isso. O que é a experiência do usuário? A gente pode ver por várias visões. Eu acho que a visão principal é pensar a partir do cliente. E usar o direito para resolver o problema do cliente. O direito, ele não finge em si mesmo. Aristóteles já dizia isso, né? A finalidade final do direito é a justiça. O direito não é para si. O advogado não é para si. O médico não é para si. O engenheiro não é para si. A engenharia, a arquitetura, a medicina, ele é instrumento para salvar a vida do paciente, construir o prédio. Então, eu estou aqui para ouvir o meu cliente, entender qual é o problema dele e utilizar o direito como instrumento. A experiência poderia ser, então, a percepção e sentimento que a gente gera no cliente. Em todas as interações que ele tem com a gente, né? Cada momento que você atende o cliente, você está gerando uma experiência. Se o financeiro atende o cliente de um jeito, é uma experiência que ele está trazendo ali, um sentimento que ele está despertando. Se você deixa de enviar uma informação para o cliente, se você não envia o relatório, se você demora a se comunicar com o cliente, qual o sentimento que você gera? Você gera ansiedade, você gera frustração, desconfiança, e tudo isso vai compor uma experiência. E, Daniel, me tira uma dúvida. Como você falou de cultura, né? Agora, quais são os mecanismos que a gente pode utilizar para tornar o nosso advogado, o nosso escritório, o mercado jurídico, os departamentos jurídicos de empresa mais inovadores? Para pensar fora da caixa, tem alguma coisa que a gente possa fazer para que a gente consiga, a partir disso, implementar uma cultura mais centrada no cliente? Perfeito. O que eu vejo, o primeiro grande erro que eu vejo muitas vezes, e são dois erros que parecem ser extremos, mas estão muito conectados entre si. Quando vai implementar a inovação dentro do escritório, um erro é querer fazer top-down. A partir de agora, somos inovadores. Não existe isso. A inovação se faz fazendo, no gerúndio, no dia a dia. Tá ok? E aí, um outro erro também é pensar a inovação como algo acessório, e não como essencial dentro do direito e dentro do seu escritório de advocacia. E aí, geralmente, tem um sócio que é responsável pela inovação, mas esse sócio, na verdade, ele é head de tributário, head trabalhista, head consultivo, ele é CEO, e aí, que tempo ele vai ter? Então, você, geralmente, não tem dentro dos escritórios um sócio realmente focado na inovação. E aí, isso mostra um sinal de que não é tão importante para o escritório. É algo acessório, tá ali, se der tempo, eu vou. E mesmo que eu contrate alguém para ser responsável, sempre está respondendo a um sócio. Aquela pessoa, ela não possui nem autonomia, liberdade, ela tem que sempre estar passando por uma estrutura hierarquizada que faz com que o negócio demore mais. E aí, um outro erro também que eu vejo muito, então é isso, né? Às vezes, ela nem tem tempo, né? Como é que você vai criar se você não tem o tempo, o ócio ali para te permitir aquela criação? Você tem 50 mil prazos para cumprir, mil coisas para fazer. qual o momento que vai despertar a sua criatividade? Exatamente. E aí você vai dizer, pô, Daniel, mas aí tem um sócio, uma pessoa dedicada vai ser caro. E aí tem um outro erro do escritório de advocacia. Quando eles pensam em inovação, eles pensam novamente a partir do advogado. E isso não sou eu falando. A Marina Feferbal, que é uma grande parceira da B2L, pesquisadora da FGV em São Paulo, a cada dois meses, uma pesquisadora, assim, incrível, parece que a cada dois meses ela lança uma pesquisa diferente, ela só dá na inovação. ela lançou recentemente, no início do ano, uma pesquisa com o escritório de advocacia sobre inovação. E uma das perguntas é, por que você está inovando? 80% dos escritórios responderam, estão inovando para melhorar a vida do advogado. Menos de 60% é para melhorar a vida do cliente e parceiros. a inovação ela tem que partir do cliente. Ela é muito mais rápido, muito mais eficaz e muito mais barata. E não sei o que falo, isso que é algo óbvio fora do mercado jurídico não é tão óbvio dentro do mundo jurídico. Jeff Bezos, ele fala muito isso, ele fala assim, o meu grande segredo na Amazon, em várias entrevistas ele fala repetitivamente, o meu grande segredo foi olhar para o cliente, eu não olhava para o concorrente, eu olhava para o cliente e melhorava a minha plataforma com o olhar do cliente. Para entender como eu posso facilitar a vida do cliente. O cliente quer facilidade, nem sempre ele quer o encantamento, ele quer facilidade. E aí, por isso que eu cresci, cresci tão rápido. Então, essa pesquisa já está boa, porque eu me lembro que no início da B2L os advogados nem inovação queriam ter, achavam que low-tech, legal-tech era algo passageiro, moda, hype, e se não fosse pelas low-techs e legal-techs, durante a pandemia no Brasil a justiça teria parado. Completamente. E, Daniel, quais são as dores dos clientes que você entende que as low-tech e legal-tech conseguem solucionar? Quais são as dores que você vê nos clientes e que a gente tem low-tech e legal-tech para solucionar? Qual o tipo de dor do cliente? Ótimo. Apesar de você ter uma estrutura básica de poder mapear isso, e eu recomendo muito, aqui vai outra dica também, se você nunca utilizou, utiliza esse indicador, é o NPS. É o Promoter Score. Exatamente. Eu não vou explicar como é que funciona, porque assim, tem a literatura abundante na internet, mas ele é um método muito simples de duas perguntas em que você consegue mapear tanto quantitativamente como qualitativamente o grau de satisfação do cliente em relação no seu escritório do seu escritório de advocacia. Então, faça o NPS. A partir do NPS, você vai mapear essas dores. E a partir dessas dores do cliente, você vai trazer tecnologia e às vezes nem tecnologia, você vai trazer um novo modelo, um novo processo, um novo procedimento. Às vezes, são coisas simples. Eu me lembro muito bem um escritório que chegou em contato comigo e falou assim, Daniel, uma grande construtora do interior do Brasil, e aí falou assim, Daniel, eu quero fazer um visual do meu contrato. Mas por quê? Não, porque a gente está tendo muita demanda relacionada ao contrato e eu vi que outras construtoras estão fazendo. Mas como é que você sabe que o problema é o contrato? Não, porque está sendo questionado lá as cláusulas, sim, mas é isso que chega até você e pode ser isso. Sim, mas o cliente... Mas você chegou a perguntar para o cliente será que foi isso realmente? Será que não foi o atendimento? Não foi lá na hora lá? Como é que você sabe? Você fez um... Por isso que eu falo, não existe visual law, pessoal, sem legal design. Sem você realmente fazer um mapeamento estruturado para poder entender qual é a dor do cliente. Aí eu... E na verdade, a gente faz isso constantemente. Me lembro muito bem que vários associados, escritórios, departamentos estavam reclamando das law techs. Que não funciona, que não entrega, não sei o quê. Eu falei assim, galera, vamos reunir nessa bagunça. E aí, durante um ano, nós fizemos cinco encontros utilizando o legal design para mapear as dores. Qual é a sua dor relacionada a legal tech e law tech? Legal design é maravilhoso. Porque a pergunta era essa, qual é a sua dor relacionada a legal tech e law tech? Só que a gente vai utilizando toda a metodologia de legal design e a gente descobriu, na verdade, e tem até um relatório relacionado a isso, que problemas relacionados a law techs e legal techs eram 40%. Então, nem a dor, o cliente, porque o cliente, ele pode chegar para você e falar, pô, mas o problema é law tech e legal tech, mas quando a gente conversa, entende, e utiliza uma metodologia, a gente vai descobrir que nem o cliente sabe, às vezes, qual é a dor dele. Nem o cliente sabe traduzir o que ele está... E aí, por isso que a gente fez esses encontros, mapeamos e entendemos que 40% tinha a ver com law techs e legal techs, 30%, 40%, mas, na verdade, 60% tinha a ver com o modelo de cultura e gestão do escritório do departamento. É, você trouxe o exemplo do feedback, de coletar o feedback do cliente, eu achei muito interessante. A gente teve uma experiência de coletar feedback de alguns clientes e eu percebi o seguinte, muitas vezes o cliente, ele fala que ele está com falta de informação, mas ele não está com a falta de informação, é falta de clareza na informação, porque ele não entende o que está escrito. Duas dores, né, que a gente percebe nos escritórios como um todo, que é a demora no retorno e a falta de informação, só que muitas vezes o cliente não tem falta de informação, ele não tem clareza na informação, aí ele pergunta e ninguém responde, aí quando ninguém responde, a gente entra na demora da informação, só que ele entende que é uma ausência de informação, mas não é uma falta de clareza. Então eu percebi isso já, conversando até com alguns colegas, e o Legal Design e Visual Law nos ajudam com isso, né? Ajuda, e aí você pergunta, que tecnologias ajudam na experiência do cliente? Cara, a B2E, o Brasil hoje, ele é o vale do silício do direito, ele só perde o número de Law Tax e Legal Tax para os Estados Unidos, mas em diversidade de soluções, nós ganhamos, até porque nós temos uma série de problemas no judiciário em que a inovação vem ajudar, apesar de o nosso judiciário também ser sumamente inovador, né? Isso é um exemplo também para o mundo inteiro, mas mesmo assim, surgem muitas oportunidades que você tem camadas de tecnologia que podem estar ajudando. Então quando você pensa, por exemplo, a informação para o cliente, nós temos Law Tax, que elas são especializadas, está avisando, houve uma movimentação no processo do cliente ou a cada X tempo que você quiser, você pode liberar gatilhos e às vezes não houve movimentação, mas o cliente, ele quer saber a cada 15 dias como é que é o processo. Então, tem uma, uma, e a que faz isso? Não, não precisa necessariamente ser uma inteligência artificial, né? Você pode usar um modelo de automação, um modelo, mas pode também se utilizar a inteligência artificial para isso também e tem plataformas utilizando. porque não precisa para resolver todos os problemas utilizar a inteligência artificial. Mas ela é importante, ela é essencial também para o mundo Mas não necessariamente para esse ponto, pode ser solucionado de outra forma. Dispara para o cliente a cada X tempo quando há movimentação com a linguagem adaptada ao cliente que ele entenda. Ele pega no tribunal e dispara? Pega no tribunal, pega do sistema do próprio escritório e avisa. A cada X tempo vai avisando. Então é a experiência do cliente. Quando a gente pensa também em experiência do cliente, o cliente muitas vezes ele quer resolver o problema. Eu vou dar um outro exemplo. A gente está agora elaborando um livro que é de cases de como o departamento jurídico é na verdade uma área de negócios em que utiliza o direito para melhorar o ambiente de negócios da empresa. Que é totalmente diferente da visão que hoje a gente tem do departamento jurídico. O departamento jurídico é o patinho feio, o departamento do não e qualquer outro departamento quando vê o ramal tocando o telefone do departamento jurídico ninguém quer atender. E aí a gente está trazendo vários cases, um case muito bacana é o case da C&A. Eles têm lá o marketplace dele, tem a venda de produtos e serviços e às vezes existiam problemas relacionados à compra. Não chegava a calça, não chegava a camiseta, isso é comum, acontece. E eu acho que acontecer problemas tanto no direito quanto fora do direito faz parte. O problema é o quanto o cliente tem a percepção de que você quer ajudá-lo e resolver o seu problema. É isso? Essa fricção na percepção é que atrapalha a relação. Não tem nenhum problema de encerrar, cara. Pô, errei, foi mal, desculpa, vou melhorar, tô aqui pra te ajudar, vamos juntos. E claro, não vou repetir o erro constantemente. Então, o que eles fizeram? Iniciativa que nasceu do jurídico, olha que bacana. Você que é advogado, escritório de advocacia, vamos supor que algum marketplace te pede essa consultoria. Pô, tô tendo muita demanda pequenas causas porque eu tenho um problema de entrega. O advogado mais tradicionalista, o advogado do juridiquês, o advogado que só pensa pra resolver os problemas dentro do direito, o que ele faria? Não, a gente tem que melhorar a tese. Não, nós temos que, na verdade, não podemos ceder nenhum passo porque senão essa prática vai aumentar, ou seja, ver o cliente como inimigo, né? Então, mais problemas vão aumentar, vai diminuir o lucro da empresa, ou seja, aquela tática de guerra, né? Que dependendo do caso pode ser até possível, mas hoje em dia a tática é muito de colaboração do cliente como centro do teu negócio e como realmente amigo e parceiro. E aí, uma tática seria essa, vamos melhorar o argumento jurídico. Outra tática seria do tipo econômica, a lógica econômica, que também é boa, fala assim, cara, de boa, uma calça de 100 reais que não chegou é mais barato eu chegar a estornar esse valor pro cliente do que ter que ir lá na pequena causa e defender. O custo do advogado, o custo do advogado, o translado do advogado, o tempo que eu vou perder nisso, é melhor dar o dinheiro. E o dano à reputação também, né? Dano à reputação, vou dar o dinheiro. E que é uma segunda camada que muitas empresas já fazem, mas tem uma terceira camada que é maravilhosa, aí foi a ideia que nasceu do jurídico. Ele falou assim, vamos criar um voucher, onde nós vamos dar um valor, X por cento, dependendo do problema, maior do que o cliente teve, porque eles entenderam o seguinte, e é isso, você olhar a partir do cliente, o cliente ele entrou na C&A, ele gostou de um produto, ele quis comprar, ou seja, gerou ali uma relação de namoro, né? E aí ele teve um problema, você não tem problema às vezes no seu relacionamento, olha assim, desculpa, mas volta a comprar com a gente. Você criou uma conexão ali, mesmo com aquele detrator, você criou uma conexão. volta a comprar com a gente, é criar um voucher no jurídico, onde eles dão um valor de vinte, trinta por cento, acima do problema, sei lá, dão um valor de cem reais, dá um voucher de cento e trinta, volta a comprar. E aí 80% dos clientes estão voltando a comprar. Interessante, você cria oportunidade daquele detrator não falar ali, não reverberar no mercado e se transformar num promotor novamente. E aí eu gosto desse case, porque esse case, ele... Muito interessante. Ele tem, ele prototiparam isso, ou seja, e aí vem, Daniel, como é que eu inovo? Você pergunta, né? Prototipe, faça através de MVP, não faça top down, quer implementar tudo de uma vez. Eles pegaram um pequeno grupo de clientes e testaram com esses clientes. Pô, deu certo, vou ampliar, vou melhorar, vou fazer algo simples, vou usar um formulário que eu consiga o próprio jurídico atender, né, pra poder ver se há, se esse é o caminho. E a inovação pode ser algo simples? Simples. Não precisa ser nada sempre mirabolante. Aí ele viu que foi dando certo, pô, agora vou ampliar pra mais clientes, pô, vamos ampliar, agora a gente, pô, agora a gente vai precisar da ajuda do comercial, criar uma conexão comercial, agora a gente vai usar uma plataforma pra isso. Então a tecnologia, a inovação, a tecnologia no caso, ela vem pra auxiliar e a inovação não necessariamente é a tecnologia, mas esse repensar, como eu posso estar ajudando? Recriar, repensar. Tanto que eu gosto de falar e repetir, eu repito muito isso, usco ad nausia, né, assim, é muito, 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 e acho que tinha que estar tatuado, assim, sem tecnologia você não inova, mas só com tecnologia você não inova. É necessário esse novo modelo de cultura, de repensar o direito, de repensar a partir das pessoas, esse novo modelo de gestão, né, é, outros erros que eu vejo muito em escritório ou departamento, vamos supor, quero trocar uma ferramenta de contratos, eu não gosto de minha ferramenta de contratos, aí troca tudo de uma vez, aí fica uma entrega que demora dois, três anos, aí quando entrega já não é aquilo que você quer, por que que você não implementa no modelo de MVP, né, que é o modelo das startups, é mínimo produto viável, escolha um cliente, chame um time de pessoas do seu escritório que gosta de inovação, né, aquele que não gosta, deixa do lado, deixa fazendo, continua fazendo, chama essa galera, utiliza Kanban, utiliza metodologia ágil, dê indicadores, OKR, né, uma ou duas pessoas, treine essas pessoas, precisa ir tudo de uma vez, vai com o cliente, pra que em um mês você já tenha resultado, e aí você, ao ter resultado, você vai melhorar os seus KPIs, vai melhorar os seus OKRs, vai melhorar o modo que as tarefas são distribuídas, vai trazer mais tecnologia, aí no segundo mês, coloca pra dois clientes, no terceiro mês, coloca pra dez, coloca no setor, depois aplica outro setor, e essa galera que você vai treinando desde o início, uma, duas, ela vai virar os líderes de implementação, pra mais clientes, e outra galera que não quer inovar, vai começar, olha, caramba, aquela galera lá, tá gerando resultado muito rápido, é o devagar, que na verdade é rápido, certo, então, não é caro inovar, tá caro o modelo que você tá utilizando de inovação, e vai caminhando aí, nessa melhoria de processo interno, com inovação, e quem tem a lucrar com isso, é o cliente, e o cliente lucrando, nos contrata mais, nos indica mais clientes, e a gente vai melhorando a reputação, vai atingindo resultados financeiros, agora uma questão aqui, que eu queria explorar aí, essa experiência internacional, os seus conhecimentos de mercado internacional, empresas, escritórios, o que que você enxerga de experiência do cliente, no mercado internacional, no mercado jurídico, como tá funcionando, como é que tá a experiência do cliente lá fora, na advocacia, e nas empresas também? Perfeito, vou trazer alguns cases, a gente tem várias emissões, dentro da associação, nós já estivemos em Londres duas vezes, Vale do Silício duas vezes, Nova York, ano que vem a gente deve estar organizando, pra ir pra Singapura, Israel, Londres novamente, e nas emissões que a gente faz, a gente participa geralmente, em algum congresso jurídico, que tem lá relacionado a inovação, pra conhecer o que os escritórios, os departamentos, o que tem de ferramenta tecnológica, mas antes desse congresso, geralmente dois dias antes, a gente faz visitas, visitas a escritório de advocacia, a empresas de tecnologia, não necessariamente direito, mas também Lawtex, Legaltex, também a gente visita, se é possível visitar a UAB local, pra ver quais são os desafios, como é que vem a inovação, a tecnologia, a gente fez isso, em vários lugares do mundo, pra poder entender o que eles estão fazendo, e aí quando a gente olha assim lá pra fora, o que a gente observa, eles possuem uma maturidade muito maior, de entender, que esse discurso que de Lawtex, Legaltex, ou tecnologia vai substituir o advogado, ele é falacioso, e de que eles tem que adotar o quanto antes a tecnologia, pra melhorar a experiência do cliente, porque se ele não fizer, o concorrente vai fazer, se ele não fizer, e essa é a pergunta que eu fazia, Já é mais claro isso pra eles, É muito claro, é muito claro, eles não ficam discutindo preço, Se vai perder o espaço, Se vai perder a tecnologia, A gente encontrou duas, três vezes já com o Richard Susck, Richard Susck, ele é o visionário do direito, há 20, 30 anos atrás, ele já fala tudo o que está acontecendo hoje, ele tem um livro de 10 anos atrás, onde ele mapeou, as profissões que nem existiam ainda, que existiriam e estão existindo agora, Legal Engineer, Legal Design, Legal Impedded System, Legal Ops, já tinha mapeado isso, muito tempo atrás, antes mesmo de existir, e tem um artigo que saiu há 2, 3 meses atrás, que é bem polêmico, que foi o período do boom da IA Generativa, que está vivendo desde o ano passado, mas na verdade foi no final do ano passado, ele lançou esse artigo, e ele é bem polêmico, que ele fala assim, no título do artigo é, IA Generativa, esqueça os escritórios de advocacia, o mais importante é o cliente, porque ele falava o seguinte, no direito é o único lugar, que a discussão da IA Generativa, se centra em, vai substituir ou não o advogado, e aí ele vai trazendo exemplo, na medicina, quando chega uma nova tecnologia, agradece, agradece, porque vai me ajudar a atender melhor o paciente, e ele fala que no direito é o único, por isso esse auto-referencial, esse medo, esse medo, claro que o que acontece, em relação ao direito, a outras profissões, é que o direito, ele, parou na Idade Média, enquanto estrutura organizacional, passou a primeira revolução industrial, o direito passou quase que em cólume, intocável, passou a segunda, passou a terceira, a gente está agora na quarta revolução industrial, e só agora, a advocacia como um todo, nos últimos 10 anos, está sentindo, está se adaptando, às novas ferramentas tecnológicas, porque até antes, 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou mais 10 anos atrás, você estava relutante, você lutava contra a tecnologia e a inovação, tanto é assim, tanto é assim, que se você observa, qualquer crítica, a uma prática, que é um pouco diferente, daquilo que é o padrão, como é que ela é, ela é categorizada, como mercantilização da advocacia, porque foge um pouquinho do padrão, não estou falando de práticas criminosas, as pessoas, não estou falando de práticas, que necessariamente, vão contra, algum código, não estou falando disso, mas, a gente olha assim, a coisa da percepção, não, isso aí é mercantilização da advocacia, e você nem sabe direito o que a pessoa está fazendo, como está fazendo, e às vezes está fazendo de uma maneira muito mais fiel, do que você, mas você já olha, já bate, mas a gente utiliza, mais do que a questão, se a pessoa está infringindo ou não o código, mas olha a palavra que nós utilizamos, é isso que eu quero que vocês se centrem, o conceito, mercantilização, pessoal, mercantilização era um modelo do sistema econômico, que existia ali no Renascimento, antes da primeira revolução industrial, no século XV, XVI, XVII, essa é a mentalidade do advogado, o conceito que eles utilizam, para interpretar a realidade, é da Idade Média, não que a Idade Média, não tenha o seu valor, e seus aspectos positivos, e o Renascimento, então, mas o que eu estou falando, é o seguinte, o quanto, os conceitos, que nós utilizamos, para interpretar a realidade, lidar com o cliente, são conceitos, que já, estão descolados, da própria realidade, por isso, explica na pesquisa, essa discrepância, entre advogado e cliente, né, então, assim, é isso, o advogado está com um olhar, muito, a palavra que ele utiliza, já, já, você já vê que não está, já se analisa isso, eu vejo uma dor, também, no mercado, e muitos colegas, conversam comigo sobre isso, eu acho que, o nosso público, também, vai se identificar com isso, muitos clientes, reclamam, da falta de informação, que não recebe relatório, que não recebe informação, e quando a gente vai ver, quando a gente vai investigar, aquela dor, vai entender aquele feedback, vai fechar o loop, que é o que a gente chama, quando o cliente responde a pesquisa, por exemplo, o Net Promoter Score, a gente percebe que nem sempre, é a falta da informação, é a falta da clareza na informação, por causa do júri de case, que a gente conversou, né, e, aí, ele entra numa outra dor, existe uma outra dor, após isso, ele pergunta para o advogado, olha, eu não entendi aqui, o seu relatório, eu não entendi o que você escreveu, aí, a segunda dor, qual é? A falta do retorno, a demora no retorno, então, realmente, e eu queria saber de você, a gente tem formas, de sanar essas dores? Claro. Me fala um serviço, um, uma ferramenta, o que que a gente consegue sanar? Como a gente consegue sanar? A demora no retorno, e a falta de clareza na informação. Perfeito. Eu acho que o grande desafio que tem, dentro da advocacia, é conseguir utilizar ferramentas, que possam estar ajudando nesse dia a dia, né, quando a gente fala, por exemplo, uma das coisas que eu identifiquei na sua pergunta, é, o grande desafio que existe nos escritórios, que é a gestão do conhecimento, né, o cliente, ele entra em contato, no escritório, seja com advogado, seja com outras pessoas, e o negócio meio que se perde, né, então, existem sistemas de gestão de contratos, né, sistemas de gestão, de relacionamento com o cliente, né, CRMs votados ao jurídico, esse é um CRM, você tem que ter um CRM na sua ferramenta, no seu escritório, necessariamente, isso é um volume muito grande, né, então, e esses sistemas, é muito bacana, tem alguns sistemas que, por exemplo, ele consegue fazer um Google, não é bem um Google, mas ele consegue criar uma ficha, em poucos segundos, de todos os momentos, e todos os documentos, e todas as relações que você teve com o cliente, em todo o escritório, em poucos segundos, então, você, por exemplo, você conversa com o cliente através de e-mail, você conversa com o cliente através de contratos, WhatsApp, então, ele pega todas as informações, unifica, e cria uma ficha do cliente, onde você consegue ver todo o histórico, toda a vida do cliente, como se fosse um CRM mesmo, ele consolida isso, consolida tudo isso, consolida tudo isso, isso é uma dor não só de escritórios, pessoal, o departamento jurídico também passa muito por isso, né, a gente também percebe que, às vezes, o jurídico, para contato interno, tem essa dificuldade de clareza, e de agilidade, e aí o que está acontecendo relacionado a isso também, de responder de maneira rápida, e mais assertivas, é justamente a união da IA generativa, que é o modelo de inteligência artificial, com os LLMs, que é outro modelo de inteligência artificial também, eles estão unindo esses modelos, para criar um suporte, e fazer um treinamento de máquina, onde, onde, criem chats, onde o, algum setor da empresa, entre em contato com, com o departamento jurídico, ou um cliente, entre em contato com o escritório, automaticamente, ele já libera uma resposta, ou ele já prepara uma resposta, é, sugestões de respostas, onde o advogado simplesmente valida, valida, ele valida, então você, utiliza muito, né, porque, qual é o grande desafio, às vezes, o advogado, de ter tempo, para poder, vai lá responder, se um sistema, ele recebe a pergunta do cliente, entende qual é o contexto do cliente, através de uma IA generativa, e já te dá sugestões, olha, a resposta são essas, essa e essa, e o advogado só valida, envia, né, você já, otimizou, otimizou, então a velocidade de resposta, vai ser muito mais rápida, está se dedicando a outras coisas, a fechar negócio, fechar negócio, tudo isso, é importante isso, é importante a gente ter essa gestão do conhecimento, né, e poder, para poder ter todos os touch points, que você teve com o cliente, você conseguir identificar no único lugar, você ter realmente um CRM jurídico, legal, e por outro lado, a IA generativa te ajuda também, você criar um chat, tem vários escritórios fazendo isso, criando chatbots, né, para poder, utilizando o IA generativo, que é o modelo conversacional, por escrita, que é muito mais eficaz, para poder atender as demandas dos clientes, só que aí, o que que eles fazem? Qual a diferença de utilizar um chatbot, seja do OpenAI, do Gemini, do Google, ou da Copilot, da Microsoft? É que as low-techs e legal-techs, elas colocam uma camada de maior segurança da informação, ok, então, aquelas informações jurídicas, que não servidor à parte, seja físico, seja na nuvem, né, e outra coisa, é mais precisa, porque ele vai treinar, não só com o arcabouço jurídico do mercado, como todo genérico, mas com o arcabouço de respostas, que são próprios do seu escritório, então, você tem a segurança da informação, que é muito importante, tá, então, não está lá, com todas as informações que estão circuladas, e, segundo lugar, você tem a maior assertividade, porque o treinamento, ele é feito com a base de dados, do seu escritório, além da base de dados, então, você consegue ir tagueando, estruturando, e organizando isso, e bloqueando, de repente, algumas perguntas, dependendo do tipo de pergunta, você pode falar assim, olha, chatbot, não responda, manda para mim antes as possíveis respostas, e eu valido. Entendi, eu entendi. Legal, e a clareza na informação, a gente consegue resolver com o legal design, né? Então, isso é bem interessante, o que é o legal design? Ele é uma metodologia, Margaret Hang, a gente teve até agora em São Francisco, lá de Stanford, ela é da faculdade de Stanford, ela criou isso, o legal design, o que é o legal design? É como eu posso unir design, que é o desenho de processo, procedimentos, e aí tecnologia também entra, unir com tecnologia, design, tecnologia e direito. Como é que eu consigo unir os três? E aí surge o legal design. E aí você tem várias metodologias de legal design, poder conseguir mapear qual é a dor do cliente, porque, como foi falado, às vezes o cliente acha que a dor dele é essa, mas quando você utiliza algumas metodologias, você descobre que realmente não é essa a dor. Cara, Steve Jobs e Ford, ele fala muito disso, o Ford, do Fordismo, criou o Fordismo, o primeiro carro criado em massa, ele fala, se eu perguntasse para o cliente, que carro ele queria, ele ia falar, cavalos mais rápidos. Steve Jobs ia falar, se eu perguntasse para o cliente, o que ele queria de celular, ele ia querer celular em escadrez menores. Você lembra? Que ele estava cada vez menor, quanto menor o celular melhor. Então, a experiência do cliente, atender as necessidades do cliente, significa também entender o cliente, e ajudar, ajudar ele a elaborar melhor. Então, passa por uma escuta muito profunda, tem que ter metodologia para isso. Então, o legal design tem essa metodologia. Quando a gente fala de visual law, visual law, ele é um dos possíveis instrumentos que podemos utilizar para resolver uma dor ou um problema. Porque é o design, o visual law, o que ele é? É um design da informação. Como eu uso tecnologia, design e direito, para melhorar a entrega da informação. Só que o visual law, existe uma pirâmide do legal design, que tem antes sete elementos anteriores, mais importantes, design de estrutura, design de processos, design de produtos, design de sistemas, e por último, design da informação. Se você faz apenas o design da informação, sem antes ter organizado os anteriores, ou entendido se o visual law é a melhor ferramenta, você às vezes pode estar dando um tiro no pé. Por isso que eu sou somente crítico, e aí eu posso estar errado, posso mudar de opinião em relação a isso, mas somente crítico pessoas que compram, não quem vende, quem vende, eu acho que faz parte do mercado, e consegue convencer, eu acho que é legítimo, eu acho totalmente legítimo, mas não existe você comprar template de visual law. E visual law, pessoal, é caso a caso, é algo específico, não existe, não existe você, visual law, pessoal, não é colocar iconezinho na tua peça. Às vezes pode até poluir, pode ser até pior, entendeu? Então assim, ah, eu tenho um visual law, porque agora tem cores e tem ícones. isso não é visual law. Então é você repensar... Não tem um objetivo claro ali. É você repensar o seu serviço, aí pode ter vários serviços jurídicos, a partir do cliente, utilizando técnicas de design, tecnologia e direito para isso, esses três elementos. Entendi. E aqui, antes da gente encerrar, eu queria saber, e legal ops, legal engineer, tudo faz parte da experiência do cliente, mas você consegue resumidamente explicar o que que isso significa, o que que é isso? Ótimo. Eu acho que sua pergunta está dentro do contexto de que nós estamos vivendo na época de ouro da advocacia. Com a inovação jurídica, nunca surgiram tantas oportunidades no direito, tanto profissional do direito ou não profissional do direito, atuar dentro do direito. Legal operations, ou legal ops, legal ops é uma abreviação para legal operations. O que que é legal operations? A gente tem que pensar um pouco na história da eficiência dentro de um departamento jurídico ou dentro de um escritório. Nos anos 80, a gente está dentro daquele contexto de muita corrupção nos Estados Unidos, Nova York, a teoria das janelas quebradas, era terrível, a violência que existia ali no final dos anos 70, início dos anos 80, e muita corrupção, você pega Nova York, as construtoras eram organizadas pela máfia, então era muito complexo tudo isso. Então as empresas começam a criar processos de quê? De compliance. Então existe um primeiro processo de eficiência que é o compliance. Será que os processos e procedimentos que nós estamos seguindo, estão seguindo a lei? Porque a gente não quer ter problema jurídico, o problema jurídico vai ser muito caro. Então era voltado muito após o negócio já ter acontecido e focado muito em não ter o problema. Então esse é o compliance. Depois, ali para o ano 2000, mais ou menos, você tem uma segunda camada nos departamentos jurídicos, e aí é compliance e controladoria. Aqui entra o compliance, é quando nasce ali, começa a eficiência. Depois você começa a entender, não, cara, mas calma aí. A gente também tem que entender que a gente tem que ter outros elementos de eficiência, que não necessariamente só controladoria e compliance. E aí você começa a ter a dimensão, a segunda camada, que é a eficiência dentro dos departamentos jurídicos. Depois tem uma terceira camada, que é quando surge o Legal Operations, ali para 2010, 2015, para cá, em que eles entendem que na verdade o departamento jurídico, de um escritório, é uma área de negócio. Tem que ter uma pessoa, e aí existe a mandala do Legal Operations, são 12 áreas de atuação de um Legal Operations, e que é uma área de negócios. Eu tenho que melhorar o processo, tenho que melhorar procedimentos, eu tenho que implementar a tecnologia, eu tenho que atender melhor o cliente, eu tenho que conectar diversas áreas, eu tenho que atender as outras áreas, seja do escritório, seja as áreas do departamento. Então existe operações legais, se eu traduzir em português, que não necessariamente é direito, mas que são importantes para que o direito aconteça melhor. Então isso é Legal Operations, é tudo aquilo que está relacionado ao direito, mas não é o direito em estrito senso, a lei, a petição, o argumento jurídico. E quando é que surge, isso é bacana, como é que surge o Legal Operations? Surge muito nos Estados Unidos, e as pessoas que lideram o Legal Operations nos Estados Unidos, na verdade são pessoas que fizeram faculdade de business, business school, faculdade de negócios, administração, eles trazem essa mentalidade de negócios e de administração, tem engenheiro, muitos engenheiros, de engenharia para dentro do mundo do direito. Porque tem muita coisa, pessoal, que para o direito, em certo modo, é novidade, apesar de há mais de sete anos na B2L, a gente já está falando disso, mas parece que são ondas, a gente fala primeiro no grupo, aquele primeiro grupo é evangelizado, aí vem uma nova onda, um grupo maior, onda, primeiro curso de Legal Design foi dentro da B2L, primeiro lugar a falar de Legal Operations, primeiro livro foi na B2L, a gente está, assim, todos os temas mais inovadores, a gente vai tocando na B2L e liderando. Então, assim, foi pessoas de negócios, pessoas de Legal Operations são pessoas de negócios, que entraram nos departamentos de jurídico para poder melhorar, então é muito mais do que a controladoria, é muito mais do que compliance, é muito mais do que simplesmente eficiência, mas é transformar o departamento do seu escritório em um verdadeiro business. E direcionar os números ali para o desenvolvimento de novos negócios, para a prevenção... Tudo isso, porque assim, quando a gente fala de indicadores no jurídico, ah, não, eu tenho indicadores, mas geralmente os indicadores são indicadores de quê? De direito. Ah, quantas petições tivemos, quantos fizemos, quanto tempo demorou, quantos processos, qual foi o custo, qual o aprovisionamento, que é maravilhoso, você tem que ter isso, só que a gente tem poucos indicadores de negócios também dentro do departamento ou do escritório. Qual é o meu CAC? Como é o LTV? Qual é o meu ROI? Então, esses indicadores de negócios que fazem parte do dia a dia, a gente também não traz, mas isso é uma ponta do League Operations. Ele vai ajudar a implementar a inovação, vai ajudar a melhorar fornecedores, ele vai conversar com as outras áreas para ver como melhora os processos e procedimentos para se comunicar e gerar resultados melhores para o departamento jurídico ou para o escritório. Então, o League Operations é muito mais que simplesmente indicadores, OKA, ele cuida, são 12 grandes áreas de atuação dentro do League Operations. Nossa, muito interessante. E agora, para finalizar, Daniel, eu queria saber de você, e eu acho que o pessoal deve estar curioso também, quais são as tendências da experiência do cliente no mercado jurídico? Você tem alguma tendência para citar para a gente? Eu acho que, antes de falar de tendência, eu acho que a gente tem um primeiro grande desafio. Como eu falei antes, sem tecnologia a gente inova, mas só com tecnologia a gente não inova. A gente passou por um processo muito grande dentro do nosso direito e foi digitalização do direito. Que foi um processo necessário, importante, e tinha que ser feito dessa maneira. Só que ao fazer a digitalização do direito, passar do mundo analógico para o mundo digital, nós fizemos isso, e não tinha, eu acho, outra maneira de fazer. E eu vou falar o que é. Fique aí. Nós copiamos a lógica analógica. Eu acho que o primeiro grande desafio que a gente tem que ter no direito é repensar o direito através de uma lógica tecnológica, uma lógica digital. E entender que várias etapas, processos e procedimentos não são necessárias e que geram fricção. quando lançam o primeiro sistema de justiça no tribunal e alguns ainda são assim, você coloca a petição inicial, tem um funcionário que tem que apertar um botão para protocolar e te mandar o número do protocolo. Tem uns que a gente nem consegue protocolar direito, que é um drama que para, que fica ruim, que não é. Mas é repensar, é repensar, é repensar o direito. Eu fico pensando assim, você pega lá o modelo da Inglaterra, e aí às vezes não tem a ver com tecnologia, às vezes tem que simplificar as coisas. Simplificar não significa diminuir, simplicidade não significa diminuir a coisa. Tanto que Steve Jobs, outros artistas falam que o auge da perfeição é a simplicidade. O auge da beleza é a simplicidade. A simplicidade é a capacidade de ir à unidade. E é um dos elementos da beleza. Se eu tomar de Aquino, é um dos elementos da proporção, simplicidade, são os elementos que faz algo ser belo. E acho que a gente tem que resgatar, quando a gente fala de tecnologia e inovação, na verdade, o que a gente está fazendo é resgatar a essência do direito. Porque a gente instrumentalizou muito o direito. Na verdade, a gente está utilizando novos modelos para fazer com que o advogado foque naquilo que ele foi formado e gere menos fricção possível. Como foi feito com a controladoria há muito tempo atrás, mas que hoje é exigência muito maior. Isso. E aí, quando a gente olha para a Inglaterra, por exemplo, petição inicial na Inglaterra, independente da causa, é um formulário de duas páginas. Você tem lá o pedido, os argumentos, acho que não tem, se eu me equivoco, me corrijam, se alguém trabalha na Inglaterra, aí corrija aqui nos comentários. Não precisa nem colocar do direito, porque o juiz já sabe do direito. Já sabe, só conta os fatos. Conta os fatos, e prova. Valor, prova, pá. Então, é repensar. O que a gente pode fazer para repensar? Será que o modo que hoje em dia nós lidamos com os processos procedimentos do direito é que estão fazendo com que o direito seja tão complexo, com tanta fricção, com tantos problemas? E aí, ninguém está falando sobre isso. Desde o primeiro evento da B2L, a gente teve um painel só sobre isso, que é repensar o direito através de uma lógica tecnológica. E não há, não vejo, nenhum lugar que levante essa coisa. E é o que a gente tem que fazer no escritório. Será que no seu escritório você já não criou uma série de processos e procedimentos que para você é maravilhoso, mas para o cliente é horrível e que gera fricção e faz com que ele vá embora e fique insatisfeito? É olhar a jornada do cliente na cadeira do cliente, a partir do cliente, não a partir de dentro do escritório para olhar a jornada, sentar na cadeira do cliente e entender qual é a fricção, qual o ponto de dor, qual o momento traumático ali daquela jornada. Então, acho que a grande tendência é que não está sendo, não é nem tendência, é cenário futuro, porque não é discutido ainda isso, é isso. Uma segunda coisa é a IA generativa. Então, existe no mundo inteiro e aí cada um de uma maneira diferente a corrida pelas IAs generativas específicas, seja na saúde, seja no mundo financeiro, seja na contabilidade, seja no agronegócio e também no direito. Ou seja, como eu posso utilizar esse modelo, que não é o único modelo de inteligência artificial, para poder oferecer melhores produtos do serviço. É o que está acontecendo agora no mercado. Então, acho que nos próximos dois anos, todas as Lawtex e Legaltex vão ter, em algum momento, em alguma camada do seu produto ou serviço, algum momento IA generativa. Então, é isso. Como eu consigo pegar essa IA generativa, colocar ali no meu escritório, no meu departamento, através das Lawtex, para poder melhorar meu produto ou serviço jurídico? Olhando da cadeira do cliente. E não o que vai facilitar para o escritório, o que vai facilitar para o cliente. Sempre. Tem que começar sempre pelo cliente. Muito obrigada, Daniel. Agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que agregou muito para todos os nossos ouvintes. E convido vocês a continuar por aqui nos próximos episódios que a gente vai trazer muita coisa bacana de conexão jurídica, inovação para o mês do advogado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto